Fala piloto, preparado para mais um vídeo de luva aqui na NACAR? Se você ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui, meu nome é Rodrigo Martins e eu que faço o vídeo aqui para a NACAR, que por sinal é a maior rede de acessórios para motociclistas do Brasil. Agora chega de Lero Lero, abaixa essa viseira, afivela o capacete, engata a primeira e vamos conhecer essa luva aqui que tem a assinatura do Mark Marques. Esse modelo foi desenvolvido em parceria com a Alpinistar junto com o Mark Marques. Para quem não sabe, o Marques é oito vezes campeão mundial, isso mesmo, o cara acelera demais. Esse modelo se chama Loseio, que é em homenagem ao GP do Qatar, acontece uma vez por ano e é a única corrida à noite do campeonato. Agora que vocês já conhecem sobre a história do produto, bora para o que interessa, vamos saber mais sobre essa luva, né? Ela é uma luva extremamente leve que foi feita para você usar no verão. A parte de cima dela é feita de tecido telado e a de baixo é feita de camussa, com pequenos furinhos que ajudam o ar a circular, lembrando que ela é uma luva de verão. Esse modelo novo traz uma proteção de elastano rígida aqui na parte de cima e proteção a mais nos pontos que são estratégicos. Na era da tecnologia e do celular, vamos com um detalhe que todo mundo ama. Nossa, pode ir igual um tiozão agora, né? A ponta do devindicador tem o touch. Isso mesmo, você consegue mexer no celular sem tirar a luva. Por exemplo, você vai abastecer, você quer ver alguma coisa, mandar aquela mensagem para a gata e tal, você consegue com essa luva. Mas, ó, se você for dirigir, não usa o celular. Outra característica importante da Loseio V2 é a flexibilidade nos dedos. Ela tem uma espécie de sanfona aqui, como vocês podem observar, que dá mais mobilidade para a sua mão. O fecho do pulso aqui, ele é em velcro, que aí você consegue ajustar de acordo com o seu pulso, que te dá mais segurança, né? E aí, curtiu? Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida que você tiver ou sugestão de produto, já deixa aqui nos comentários. Ou manda uma mensagem lá no nosso Instagram, que tá aqui embaixo também. Um abraço e até a próxima!